Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. Julgue o próximo item relativo aos sistemas operacionais Linux e Windows e ao editor de textos Microsoft Word 2013. Bem, o que nos interessa na verdade está ali embaixo. O Windows 10 pode ser configurado para que, ao se clicar o menu iniciar, seja disponibilizada uma lista de aplicativos instalados no computador classificados em ordem alfabética, certo ou errado. E aí pessoal, o que vocês me dizem sobre o menu iniciar dentro do Windows 10? Vamos olhar na prática? Olha só, está aí o meu Windows 10. Algumas formas de acessar o menu iniciar. Ou eu clico no botão iniciar, que nós temos aqui no canto inferior à esquerda, ou nós pressionamos a tecla de logotipo do Windows, que também abre o menu iniciar, ou ainda pressionamos Ctrl-Esc, que é a tecla de atalho que também dá acesso ao menu iniciar. Bem, eu vou clicar ali no botão iniciar e aí abrir o menu iniciar. E uma coisa que me chama atenção quando eu visualizo o menu iniciar do Windows 10 é que os diversos aplicativos estão organizados em ordem alfabética. Por exemplo, eu mostrei aqui aplicativos que eu tenho com a letra H, aí vem os aplicativos com a letra I, com a letra J, com a letra K, L, e aí eu posso ir rolando com a barra de rolagem para ver aplicativos anteriores na classificação por ordem alfabética ou posteriores. Então é isso, o menu iniciar já mostra de fato ali uma organização dos aplicativos em ordem alfabética. Um outro detalhe é que além de ter a organização dos aplicativos em ordem alfabética, eu também tenho aqui do lado, ainda dentro do nosso menu iniciar, esses blocos retangulares ou quadrados, que são os chamados blocos dinâmicos, que permitem também acesso a vários aplicativos. Mas sem dúvida nenhuma é correto dizer que o menu iniciar exibe aplicativos organizados ali em ordem alfabética. Então agora já podemos voltar lá na questão para achar a resposta correta. No momento que ele disse que o Windows 10 pode ser configurado para que ao se clicar o menu iniciar seja disponibilizada uma lista de aplicativos instalados no computador classificados em ordem alfabética, está perfeito, inclusive ele mostra até as letras ali e aí vem embaixo de cada letra em ordem alfabética, vem a lista dos aplicativos que pertencem àquela letra, que iniciam com aquela letra. Então essa é de fato uma forma de organização do menu iniciar dentro do Windows 10. Certo pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de ativar aquele sininho que tem ali, ativa o sininho para receber as notificações de novas publicações e das novas aulas que a gente faz aqui no canal. Valeu pessoal, até a próxima, grande abraço a todos e bons estudos!